A gente está iniciando hoje esse processo que a gente sempre faz de ocupações. A gente está iniciando aqui na Secretaria da Mulher, a gente vai ocupar algumas secretarias, mas esse ano o foco maior são as escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, onde a gente está levando também essa discussão da igualdade de gênero, da proteção e garantia do direito das meninas nesses espaços. Serão quatro escolas? A gente tem algumas escolas ainda fazendo adesão, então durante todo o mês a gente vai fazendo adesão, ao todo foram selecionadas 22 escolas. Secretarias são quatro? Secretarias são quatro, mas ocupação no próprio prédio, mas outras secretarias darão posse às meninas na zona rural, que é essa edição especial, onde a gente vai levar essas secretarias para a zona rural, no povoado Caxirimbu, onde eles estarão dando posse para essas meninas daquela comunidade.